Oi gente, esse aqui é outro exemplo que é fácil, mas parece difícil por ter de divisão. Então nós vamos fazer sumir essa divisão pegando cada um dos termos e dividir pelo denominador, ok? Então vamos lá. Integral de 2x⁸ dividido por x⁶, menos 7 sobre x⁶, mais 4x⁵ sobre x⁶, menos 5x⁹ sobre x⁶, mais 4x⁶ sobre x⁶, dx. Agora nós vamos pegar o de cima menos o de baixo, né? 2x² menos 7x⁻⁶, porque o que estava embaixo passou para cima e invertendo o sinal. Aí aqui ficou 5 menos 6, dá menos 1. Eu já sei que eu vou usar isso aqui, ó, 1 sobre x. É aquele do LN, LN, não esquece do LN. Menos 5x⁴, mais 4 dx. Essa constante aqui, ó, vocês estão lembrados que ela sozinha, ela vai aparecer um x⁺? Agora ficou 2x³ sobre 3, menos 7x⁻⁵, menos 5, menos 6 mais 1, menos 5, dividido por menos 5, mais 4LN do módulo de x⁶, menos 5x⁵ sobre 5, mais 4x mais 5. De novo aqui, ó, somei um expoente, dividido pelo resultado, somei um expoente, dividido pelo resultado. Esse aqui é o do LN, somei um expoente, dividido pelo resultado e uma constante sozinha, apareceu um x⁺. Agora eu vou só organizar para ficar mais escurinho isso. Esse aqui ficou 8. Deixa eu ver. Aqui, onde? É sim. Eu errei, obrigada. Aqui vai dar 4 sobre 4. É isso? Aqui, gente, ó, eu errei aqui, ó. 9 menos 6, 3. Mais 4LN do módulo de x, menos 5 quartos de x⁴, mais 4x, mais 5. Acabou. Fechou?